Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. O vídeo de hoje é bem interessante, nós vamos falar sobre um corte, que é o corte transversal. O objetivo desse corte é aproveitar mais a questão da maciez da carne, deixar a carne ainda mais macia. Nós vamos utilizar uma picanha e de quebra vamos fazer um vídeo completo. Vamos ensinar aqui como escolher essa picanha, se a picanha tem colchão duro ou não, tá? E ainda vamos mostrar técnicas para ter um churrasco de extrema qualidade. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Não é possível, Cameraguel! Então se inscreva e vem pra cá ser feliz com a gente aqui no canal, tá bom? Então já vamos direto aqui para a nossa carne. Vamos lá, vem comigo! Primeira dica, como escolher a carne. Eu peguei lá no açougue, então primeira coisa, eu já escolhi um açougue de confiança. Aqui ó, olha só como que a nossa picanha tá com uma boa camada de gordura, tá cobrindo toda a superfície sem falhas. Se tiver falha, isso quer dizer que o animal ou ele fez muito esforço, ou ele foi mal alimentado e é sinal de que a carne não vai ter marmoreio. Marmoreio é isso aqui ó, essa gordura que fica entremeada, tá vendo? Esse branco aqui, esse aqui é nelore, viu? E isso é sinal de que a carne não vai estar macia. Então se tiver falha de gordura, de preferência não compre. Vai em outro açougue aí. Outro aspecto, será que aqui tem só picanha ou tem colchão duro também? Então vamos lá, aí são as veias, tá? Vamos virar aqui. Aí você vai identificar onde estão as veias aqui, são as três veias. Visualmente, na hora que você bate o olho aqui ó, você vai localizar, sem fazer nenhum close aqui com a câmera, você vai localizar os pontos que tem uma concentração de gordura. São esses três pontinhos aqui ó, aqui, aqui e aqui. Aí você vem aqui, pode dar um close aqui com mais cuidado. Aqui ó, quando você vai apertando um pouquinho, você sente que aparece um pouco de líquido aqui ó. Aqui é a primeira veia, tá? Aí vamos pra essa aqui, ó, já apertei aqui, já começou ó. Saiu um pouquinho, tá vendo? Segunda veia e aqui, terceira veia. Então ficou muito claro que nós estamos comprando, que compramos apenas picanha cortada na terceira veia. Mas também foi R$80 o quilo, né? Tinha que estar de qualidade mesmo. Ok, então já aprendemos como escolher a carne, agora vamos falar sobre o corte. Pessoal, existem vários cortes. Você pode cortar ela em tiras, nesse sentido, assim ó. Você pode cortar reto. Você pode cortar borboleta. Então assim, não existe um corte errado. O que existe é o corte ideal para a sua finalidade. O corte que vamos ensinar aqui é o corte transversal, tá? Ele, quando você está com mais tempo para fazer o churrasco, quer fazer com mais tranquilidade, você vai conseguir aproveitar mais a questão da maciez da carne. A primeira coisa para a gente fazer o corte transversal é identificar se a picanha é uma picanha esquerda ou direita. Porque todo bovino tem duas picanhas. Então aqui ó, você vai olhar qual que é o lado que tem mais espessura de gordura. Esse ou esse. Visivelmente, esse lado aqui tem mais espessura, né? Aí você vai posicionar o seu polegar na parte que tem mais gordura. Isso aqui ó, e abraça a picanha, tá vendo? Aqui, eu estou com a minha mão direita. Na câmera aí, na sua tela aí, você vai enxergar invertido, porque é o espelho da imagem. Mas aqui é a minha mão direita, tá? Então essa picanha é a picanha direita. Polegar na parte que tem mais espessura. Vou virar aqui para vocês entenderem. A orientação das fibras está nesse sentido, ó. Vou abrir aqui para vocês entenderem, tá vendo? Ó, está nesse sentido aqui ó, orientação das fibras, tá? Nesse sentido. Na hora que você virar a carne, aí quando você corta nesse sentido, isso vai trazer uma maciez maior no seu corte, tá bom? Então aqui, aí você vai cortar de forma transversal aqui, na parte, começando pela parte que tem mais gordura. Então, a partir daqui ó. Então vamos lá para a prática. Então aqui ó, vamos cortar nesse sentido. Então esse primeiro pedaço aqui, mesmo que seja com dois dedos, e vai sair um pedaço mais fininho, tá? Normal aqui ó, faca na transversal, tá vendo? Então vamos lá, ó. Saiu o primeiro. Vem aqui para a ponta. Aqui ó, dois dedos, tá? Vamos novamente continuar fatiando nesse sentido. Vamos alinhar a faca para ficar... Tentar cortar certo, olha. Ok? E vamos sempre tirando aqui na transversal dessa forma aqui ó, ó. Ok? Que top, né? Aí, quando você segura a carne assim, você percebe? Você percebe que a carne fica mole, muito mole. Perceba que a carne é de extrema qualidade, tem um marmoreio. Você vê a suculência na carne aqui, uma carne que foi bem armazenada, tá? Bem manipulada. Agora vamos lá, né? Vamos partir aqui para a segunda parte aí, que é o preparo. Agora nós vamos salgar a carne. Você tem duas opções aqui. Fazer a salga antecipada ou fazer a salga depois de assar a carne. Você assa a carne, salga, fatia e depois coloca o sal, tá? Cada um escolhe o que quer fazer. Eu vou fazer a salga antecipada. Eu vou usar sal grosso triturado. Peguei o sal grosso, coloquei dentro desse triturador, que só uso para essa finalidade. Ah, mas e se estraga o triturador? Se for de qualidade, não. Esse triturador aqui eu tenho ele há mais de dois anos, né? Só uso para isso. Então vamos colocar o sal. Lembrando que o sal grosso, ele salga menos que o sal fino, tá? Mesmo estando triturado. Então, lembre-se disso na hora de colocar na sua carne aí. E faça a salga de acordo com a sua preferência. Quer mais sal, use mais. Quer menos, use menos, tá bom? Depois que a gente coloca o sal na carne, nós vamos esperar aqui em torno de 3 a 10 minutos nesse intervalo e para que ocorra o equilíbrio osmótico. Quando você coloca o sal na carne, por osmose, ele suga parte do líquido que está ali no interior para a superfície. Depois que você der esse descanso aí entre 3 e 10 minutos, parte daquele líquido que estava, digamos assim, sobrando, boiando, retorna para o interior da carne e fica equilibrada a quantidade de líquido nas superfícies interior da carne. Isso é equilíbrio osmótico. Ah, mas se eu tô com pressa, coloco aqui o sal, já levo pra grelha, eu vou estragar o meu churrasco? Claro que não. Só que é o seguinte, se você não esperou aquele tempo para ocorrer o equilíbrio osmótico, aquele líquido que estava ali boiando, no momento que a gente sela a carne, que ela recebe o calor superficial ali mais forte, o líquido evapora e a carne fica menos suculenta do que deveria. É só isso, tá bom? Ah, mas se eu fiz a opção por fazer a salga depois que a carne já foi assada, assei, fatiei e coloquei o sal. E aí? Não, nesse caso, não se preocupe com o equilíbrio osmótico. Colocou o sal, já manda pra dentro. Quer um churrasco de extrema qualidade? Já comece assim, ó, com braseiro forte, reluzente. Nós acendemos a nossa churrasqueira com cerca de uma hora de antecedência antes de começar o churrasco. Então, o calor já está bem distribuído. Teste de temperatura. Você vai colocar a sua mão espalmada na altura que a carne vai ficar. Se você conseguir sustentar por mais de 5 segundos, está fraco, tem que colocar mais carvão. Vamos lá. 1, 2, 3. Nossa, está bem... Nossa, quase queimou minha mão. Está bem quente. Então, o braseiro está bem forte. Já vamos selar a carne. A nossa grelha está a aproximadamente 30 centímetros de distância das brasas. Então, vamos lá. Vamos selar a carne, hein? Esse processo de selar a carne é muito importante para a gente manter a suculência, ok? Vai ficar aqui por cerca de 3 minutos de um lado. Daqui a pouco eu vou virar, mas eu mostro para vocês. Eu adoro esse barulhinho aí. Muito bom, hein? Gente, aqui, ó. Já que você optou pela grelha, utilize as ferramentas adequadas para não precisar furar a carne com garfo, tá? Estou usando uma pinça, porque quando você fura a carne quente, você vai ter perda de suculência. Não é bom. 3 minutos depois, vamos lá. Olha só como que a nossa carninha já está com aquele aspecto caramelizado. É o que nós chamamos de início da reação de maillard. Isso aqui sela a carne, mantém suculência, fica incrível. Olha só que maravilha, que cheiro incrível. Ok. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado, cerca de 3 minutos. Daqui a pouco eu volto de novo. Ok pessoal, nós vamos subir a grelha 5 centímetros, tá? Porque o carvão está daquele jeito. E aqui agora a gente vai, a cada mais ou menos 3 minutos, virando, tirar no ponto que a pessoa quer. Cada um escolhe o ponto que quer comer a carne. Daqui a pouco eu vou tirar aqui e falo para vocês o tempo que ficou. Aqui a cada 2, 3 minutinhos você vai lá, dá um tombo na carne, tá bom? Finalizamos. Olha só. Vamos recordar aqui, relembrar. Nós deixamos 6 minutos para selar a carne, 3 minutos de cada lado. Depois subimos a grelha ali 5 centímetros e deixamos mais 5 minutos. Ficou o total de 11 minutos. Ah, eu quero um pouco mais assado, deixa eu só deixar um pouco mais. Ah, eu gosto menos assado, é só deixar menos, tá? Fica a dica. Então vamos lá, vamos fatiar danada. Olha só. Vamos ver agora o teste de ouro, hein? Fatiou muito fácil. Olha só o ponto que deixamos. Maravilha de ponto. Um ponto, carne ao ponto. Esse aqui é uma verdadeira carne ao ponto, tá? Ok. Fatiou muito fácil, beleza? Vamos, suculenta, olha só. Vamos agora para o outro pedaço. Ok. Ó. Cortou fácil, né? E tá fazendo uma salivação incrível aqui no apresentador. Vamos controlar, né? É isso aí. Maravilha. Vamos fazer aqui o teste da textura. Como que a picanha ficou, a textura, hein? Ó. Rompeu muito fácil. Muito fácil mesmo. Esse é sinal que vai estar macia. Vamos lá degustar essa maravilha. Vamos lá, né? Matar o que tá me matando aqui. Olha aqui. Ó. Hum. Cortou fácil. Nossa. Hum. Pessoal, carne muito macia. É muito suculenta. É muito suculenta. Perceberam que quando eu mostrei aqui no... Na hora que eu foquei aqui, cortei com a mão, que cortou com muita facilidade, tá? E não tava tão fininha assim na hora que eu fatiei. Eu fiz de propósito pra mostrar pra vocês que realmente funciona. Ó. Super aprovado, hein? Vai o carimbo. Do manual do churrasqueiro. Espero de verdade que tenham gostado do nosso vídeo. Já gostou da nossa receita? Vem aqui nos comentários. Dê a sua opinião. Participe com ideias para futuros vídeos. A sua participação é muito importante pra nós. E tem outra coisa. Aqui é o momento de você conversar comigo, tá? Vamos interagir aqui nos comentários. Já dê o joinha pro nosso vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, tá? Se não é inscrito ainda, vai lá, se inscreva, ative o sininho pra receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Câmera Girl, já agradeceu, comeu a carne primeiro, né? Agradeceu, conversou comigo aqui, fez tudo. Tem que fazer mais o quê, Câmera Girl? Não tá esquecendo de nada, não? Ah, buscar o véio, né? Tem que buscar. O véio, vai lá, vamos buscar o véio. Vem cá. Ota! Ih, não tem véio lá, não. O véio que tem aqui sou eu. Ó, então vem cá dançar comigo, né? O véio da boate. DJ, som na caixa. Porrosa. O dançarino é feio, mas o importante é ser feliz. Vem ser feliz com o véio da boate aqui, dançar um forrozinho, tá bom? Gente, vou deixar pra vocês aqui, ó, nesses retâmpicos que vão aparecer em seguida, quatro vídeos. Já que nós falamos aqui sobre cortes diferentes, vou deixar a picanha com corte tradicional, corte reto, feito na grelha, com as melhores técnicas, tá aqui pra vocês. Do lado de cá, nós fizemos uma picanha no espeto, igual churrascaria, casqueada ali, uma delícia. Tá aqui pra vocês. Do lado de cá, nós fizemos o corte da picanha em tiras. E explicamos o motivo do corte em tiras. Por que que você utiliza esse corte? Tá aqui pra vocês. E do lado de cá, nós fizemos pra vocês aí o teste da picanha fatiada. É picanha de verdade, aquela que você compra no supermercado? Vale a pena comprar? Tá aqui, se você tá com dúvida, igual a câmera gal, tá com dúvida, mentira, né? Câmera gal já assistiu. Tá aqui pra vocês. Curtam os outros vídeos, continuem no canal, sejam felizes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.